Bodão, vou pegar você de surpresa hoje. Chegou o grande momento, viu? O quê? Daquele grande desafio. Bod, escolhe o seu primeiro animal. Bora pra batalha, vamos pegar os bichos, fazer um passinho e depois nós vamos para onde eu. Pode ser? Fala, galera, como é que vocês estão? Bão ou não? Eu tô bom demais. Pra quem não me conhece, meu nome é Enzo Caltrilife e o vídeo de hoje tá fenômeno demais da coisa. E aí, filhinho, tá engarrado? Eu tô. Como é que vocês estão? Eu tô bom, Bodão. Bodão, vou pegar você de surpresa hoje. Vai, nada. Deixa eu falar um negócio. Chegou o grande momento, viu? Do quê? Daquele grande desafio. Ó, já tem uma semana nós estamos mexendo nos potros. Nessa potrada todinha aqui, moçada, ó. A gente separou a tropa meio que no olho, escolhe na dedo, né, qual bicho que a gente ia mexer. Esse cavalo que a gente ainda não tá mexendo nele, ainda tá aí recuperando a carninha aí, ó. E olha só, tem essa tropa todinha. E Junex, deixa eu falar um negócio pra você, filhinho. Você vai escolher três animais, eu vou escolher três animais. E a galera aqui vai voltar e nós vamos fazer meio que um concursozinho de marcha ali dentro do redondel. Os potos ainda é puxado, certo? Aí você escolhe, eu vou deixar a seu critério. Será que nós... Vai puxar dentro do redondel? Será que nós... Ó, coxa e égua. Será que nós puxamos dentro do redondel ou nós tocamos dentro do redondel pra ver qual que é melhor andando? Tocando, né? Tocando dentro do redondel? É. Então tá bom. E depois nós dá uma palinha pra ver qual que tá melhorzinho no cabresto. Tem que ser. Pode ser? Tem que ser. Os seus também estão fenômenos, gamado. Olha lá, moçada, dá uma potradinha aqui. Trem fenômeno demais da conta. E galera, mais ou menos isso hoje. É mais ou menos nove horas da manhã. O Juneco já trabalhou três animais. Eu já trabalhei três animais. Já trabalhei essa potra que acabei de dar um banho nela. Trabalhei essa potrinha preta que ainda tá aqui com o cabresto, que ela é meio assustadinha com o cabresto. E trabalhei essa bainha. E agora nós vamos separar os três animais que vai competir agora nesse grande desafio do Caltree Life. Vocês pedem muito um concurso de marcha. Vamos começar dos puxados. E quem sabe a gente não faz. Montar também, Bodão. Quando os cavalos chegam da nacional, já pensou? Aí dá certo. Será que o homem libera? Aí nós temos que ver com ele, né? Hã? Nós temos que ver com ele, né? É mesmo? Ver com ele e ver com o Douglas, né? É. Que Douglas que monta. Então, moçada, ó. Se vocês gostaram de deixar muito like nesse vídeo, eu vou correr atrás pra gente poder fazer um concurso de marcha aqui dentro. De cavalo montado, certo? O Junex apresentar um e eu apresentar outro. E a gente fazer um grande concurso de marcha aqui dentro. E ali tem uma pistona show de bola, hein, Bod? Nossa, é uma pistona show de bola. Então, eu vou fazer assim, ó. Bod, escolhe o seu primeiro animal. Eu tenho que saber qual vai ser o seu primeiro animal. Não, ué. Escolhe o seu primeiro. Não, escolhe o seu primeiro, ué. Vai ser um contra o outro. Pode escolher o seu primeiro. Jandaia. Qual que é a jandaia? Mostra pra nós aqui, filhinho. A jandaia é essa castanha aqui. A jandaia é essa potra castanha, moçada. Que é uma das que Junex mais tem a posta aqui dentro, certo? Tem uma égua muito bonita. Acho que eu peguei, né? Só que aqui, Junex, lembrando que aqui não vai ser concurso de morfologia e de marcha igual é ponto puxado. Certo? Aqui vai ser só marcha, certo? Que a gente também não sabe avaliar bem certinho adentro. A gente sabe ver, mas não sabe comentar. Mas aí o povo de casa que vai falar, e de média essa potra é altíssima, né? Ela é boa de andar e boa de morfologia também, moçada. Olha o peso dessa potra. Tá solta a passe, viu, moçada? Olha isso aqui, lisinho, moço. Tá igual madeira invernizada. Hã? Então você escolheu a jandaia? Vamos fazer assim? Nós escolhe os três. Aí a primeira, escala aí a primeira. Jandaia. A primeira que vai roder a jandaia, que é essa aqui, ó, o fenômeno. Ligeiro, ligeiro, ligeiro. Van Gogh, que é o potro filho do orgulho do Cantagalo, que é esse potrinho aqui, ó. É mais novinho. E qual outro, Bodão? A Nina. A Nina é a... Essa aqui? É. A Tordilinha. Bodão, então agora eu vou escalar a minha tropa, certo? Galera, então agora eu vou escolher meus três animais. Juné, que já escolheu os três, que é Nina, Jandaia e Van Gogh, certo? Isso. Agora eu vou escolher minha tropa, Bodão. Bodão, a primeira que eu vou para competir para a para com você que é uma potra mais velha, é nada mais, nada menos que a Genuína, tá? Genuína é brabo, hein? É brabo, hein, Bod? A segunda égua que eu vou colocar, Bodão, quem é que vai ser o seu segundo? O Van Gogh, né? Van Gogh. O Van Gogh, Bodão, eu vou botar essa potra aqui que é mais nova, ó. Eu esqueci o nome dela, Bodão. Toda, toada, não? Toada. Essa aqui é a toada, certo? Vou botar ela para competir junto com o Van Goghzinho, que o Van Gogh é brabo de andar. E o terceiro animal, Bodão, que você vai botar a Nina, eu vou botar essa égua que eu também esqueci o nome, porque eu sou ruim de memória. Essa é a toda, não? Não. É toada, essa aqui é outra. Eu esqueci o nome dessa, depois nós vamos verificar o nome dela. Mas aí, ó, égua 1, genuína, égua 2, toada e égua 3, a éguinha castanha fechada. Certo? Então tá aí os três. Galera, aí vocês comentam aí. Primeiro bicho quem ganhou, segundo bicho quem ganhou e terceiro bicho quem ganhou. Terceiro fight, qual que ganhou? Beleza? Então, bora para a batalha. Vamos pegar os bichos, fazer um passinho e depois nós levamos para o arredondeu. Pode ser? Bora aí. Então, bora. É, galera, minha éguinha amanheceu querendo. Ó, ó, trem é louco mesmo, hein, moçada? E o Junex tá ali com a outra dele. E aí, bora do uxo? Vai batalhar hoje? É a neguinha contra a castanhinha? Bora ver, né? Vamos ver o que que vira? Moçada, então estamos saindo aqui a passo para poder aquecer elas. Nós vamos dar uma giradinha ali no redondel rapidinho, né, bordão? Só para ver, porque os bichos estão trabalhando muito. Tá, quem tá com esse serviço? Hã? Quem estão com esse serviço? Ah, de acordo, não tá? Aí, ó, trem levinho no cabreço, moçada, aí, ó. Chama. Junex levinho ali também. Putradinho aqui. Os peitos aí. E aí, borducho? Quem você acha que vai ganhar? Rapazes, eu peguei a primeira categoria, é pesado, hein? É pesado, hein? Mas essa égua é boa, bisu também, tá? Vai ser um pau feio. Vamos descer para o ringue? Bora. E aí? Faça suas apostas que aí vai lendo o senzinho. Senzinho? Senzinho. Vamos? Bora. Vamos mesmo? Vamos tirar no empapá para ver quem começa. Vamos. Então... Ímpar. Ímpar. Assimei e já. Ganhou, bordão. E aí, você quer começar ou quer que eu começo? Vou deixar você começar. Então tá bom. Então vamos lá? Bora. Então tá bom. Galera, então vamos começar aqui a batalha. Vou só emendar a corda aqui. E vamos dar a linha para essa poltrona. Fenômeno, né, bordão? Quer ver se o trem está querendo, bordão? Galera, então já preparem os comentários para a gente ver quem vai ganhar, hein? E aí, galera, já vai deixando nos comentários o que vocês acharem da outra. Gratulado, bode. Oh! 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 E aí, filhinho? Vai ser duro? E vai, hein? Será que vai ser duro no mesmo vídeo? E vai, hein? Então bora passar igual agora? Bora aí. Quero ver o que você vai aprontar com ela. E aí, filhinho? E aí, posso começar a girar a máquina aqui? Pode? Pode? Começa aí para não ver. Vai lá. Então vai. Ó. Chama. Ih, caralho, moçada. Apertou para mim. Ó. Ê, bode. Você está armado até os dentes, hein? Hum. Será, bodinho? Você está doido? Eu vou falar para você. Minha puta é machadeira também, viu, bode? Ela é boa. Ó. É boa para danar, moço. Ó. Rapaz, eu não sabia que ela era boa assim, não? Ô. Vamos do lado, filhinho. E agora, moçada? Quer marcha? Quer marcha? A marcha mora aqui, bodão? Mora. Ó, moçada. Ó. Filhinho. Eu acho que está visto. Está visto? O povo, tá? Conforme foi, eles voltam o vídeo para não cansar. Deixa eu falar um negócio para vocês. Já manda o povo comentar aí na primeira disputa quem que ganhou. Comenta aí quem ganhou aí. Vocês já sabem, moçada. Jandaia. Jandaia. Moçada, quem ganhou? Essa égua castanha que é a jandaia ou a potra genuína que é a preta que rodou em anterior? Já deixei nos comentários que nós vamos pegar os próximos bichos dessa batalha. É, moçada. Vamos para o próximo combate. Peguei um éguinho aqui. É um éguinho que já não compete muito em morfologia. Mas... Aqui a marcha mora, viu, filhinho? Bora aí também. Essa aqui se não ficar de reserva para cá, bodão. É uma oportunidade dona, viu? Vai para frente, filhinho. Vou puxar ela aqui, bodão. Eu libero aqui para você aqui. Deixa eu abrir aqui para nós, fazendo favor. Ei, eu vou dar uma aquecidinha nessa aqui separada que eu quero ter uma conversinha com ela antes. Você grava uma passadinha aqui, pode ser? Grava. Deixa eu abrir aqui para você aqui. Deixa eu te ajudar aqui. Eu vou passar aqui. Já pode até parar esse vídeo. Eu vou passar rasgando com ela aqui aí o povo já comenta, beleza? Beleza. Ei, moçada. O Enzo está ali conversando ali com a próxima competidora dele aí. Rapaz, o menino está querendo, filhinho. Você está doido? Ei, bodão. Falou comigo. Vou só fechar aqui na cadeira. Que égua é essa sua, hein, filhinho? Gostou? Rapaz, você está passando? Demais. Mesmo? Você está doido? Mesmo? Mesmo, hein. Então vamos ver o que é. Então, moçada, já vamos agora para o segundo round. Vocês voltam aí. A potra toada. Se eu não me engano é toada, hein, moçada? A égua 2 minha contra a égua 2 de Junex, né? Contra o seu potrinho filho do orgulho. O nome dele é... Van Gogh. Van Gogh do Lumiar. Então vamos partir para a segunda batalha. A potrinho já está aquecida. E aí, filhinho? Marcha ou não? Não, tem movimento, hein. Dissociado ou extrema, hein, filhinho? É leve, viu? Oh! Pega do outro lado, boda. Oh! Caraca! E aí, filhinho, apertou para você? Rapaz, não sei não, hein. Van Gogh ali é brutal também, filho. Tá visto, bode? Tá visto, bordo? Tá visto. Oh, ele está brabo, hein. Para, já vem na gente, oh. Viu aí, filhinho? Puta doido, filhinho. Agora, você vai lá buscar o potrão? Vou lá. Então, vou soltar esse ego ali, e já volto para gravar o seu potrão, hein. Pode ser, ué. Ah, já pegou sua arma, né, filho? Vai lá. Já vai de boa, né? Já vai de boa. Vou fechar aqui para você. Vai lá, bota o trem para... É mesmo, né? Posso ir lá soltar ela, então? Então tá bom. É, moçada. Então, já soltei minha ego ali, e agora vamos para o grande concorrente dela, que é o potro Van Gogh do Lumiar. Filho de quem? Orgulho do Cantagalo. Vamos lá, moçada, vê-lo. Pode tocar, filhinho? Pode? Pode. Vai mesmo? Ah, você é malandro, hein. Eu é malandro? É. Vai lá, toque ele para não ver. Hum, bodão. Ó. 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 Tem marcha, hein, filhinho? Ó. Ê, bote. Galera do céu, me apertou, hein. Me apertou, hein, bodão. Vamos do lado aí. Vamos do lado aí, que ainda tem mais um. rapaz. Aí, ó. Vai lá. Costa o saco nele, bodão. Na mão do dedo lá, ó. Ô, bode, tá visto? Visto? Tá visto. Ê, bode. Falei para o povo comentar quem que eles acharam. Que que vocês acharam aí do potro Van Gogh aí, meu irmão? Ô, tá paro, hein. Tá paro? Eu acho que tá paro, bode. Mas minha égua é melhor, né? Minha égua é melhor, né, moçada? A eguinha é melhor. A eguinha é melhor. Ó. Tô brincando, moçada. Tô falando isso só para tentar fazer a cabeça de vocês mesmo. Porque... Marcha, hein. Então, moçada. Eu já vou correr ali agora ali em cima. Antes que o Junex termine aí. Já vou começar a aquecer minha outra égua. Que é uma das éguas que eu mais aposto lá dentro da minha tropa também. Então... Vou correr ali e pegar ela já é a última do dia. Desse lote. Já mexemos em 13 potros. Então... Vamos agarrar no próximo ali para não finalizar e ir lá soltar eles no passo que eles precisam de ó... Comer, né? Para engordar. Terceira batalha, filhinho. Terceira. Vamos? Bora. Essa aqui é uma ferramenta que eu separei para o ângulo do finalzinho, sabe? A sobremesazinha. Então pula aqui para cima que você vai ver a castanhona marchar, filhinho. Essa é meio quentona, mano. Deixa ela aquecer, né? Vai de novo. E aí? O que você acha, filhinho? Eu estou ficando antes de montar aqui. Ela rodando perto demais. E aí? Que povo! Vai! Vai! Ei, aguinha aí, juleque! Ei, você não. Olha as pernas dessa erva, bode. Tá visto, bode? Tá visto? Tá visto. E uma puxadinha nela aqui, agora só para sair, você grava para ver se ela é boa mesmo ou não, bodão. Só para sair, aqui é uma passadinha para sair de arredondão, não é a de milhões? É, velho, é a de milhões. Essa aqui anda, acho que ela não anda aqui dentro não, hein? Rapaz, tá visto, tá visto? Tá visto, tá visto. Galerinha do céu, já soltei minha última égua lá e esse desafio ficou muito top, certo? Juno, é que está ali aquecendo a éguinha dele e vamos ver quem vai ganhar essa grande batalha. Está na mão de vocês, moçada. Então, confio em vocês, hein? Oi? Quem tem que ganhar? A minha. A sua? Tem que ganhar da minha e da minha castanha? Eu já estou ganhando as outras duas, tem que ganhar a terceira. Não, moço. É melhor de três, não é? É. Não, mas eu vou ganhar essa batalha que meus bichos estão machadores demais da conta. O Dijon Next é machador demais da conta também. Mas meu curral ficou apartado, bodão. E nós nem escolher assim não, né? Vendo andar não, né, bod? Não. Pô, é para rodar, bodão? Então toca o trem que eu quero ver esse trem machar, hein? Vamos ver. Uai, bod, ela é boa, senhor. Carai, bodão. Moça, a éguinha é boa, bod? Eu não conheci ela, não. Você está com o trem escondido dentro de casa, rapaz? Olha. Boa. Já muda de lado e bota o trem para chorar a viola mesmo. Bota para chorar, filhinho. Aí agora o trem vai marchar, ó. E aí, moçada? O que vocês acham, hein? Analisa bem, hein? Volta o vídeo, dá uma olhadinha na tropa de novo. Nesse vídeo, moçada, vocês vão ter um dia de árbitro, né? Vocês vão avaliar aí, vai deixar nos comentários. E eu e Junex, a gente já tem as opiniões nossas. Assim, a gente está puxando para o nosso lado, né? Para o nosso time. Mas a gente tem nossas opiniões, né, bodão? Tipo assim, dos bichos que entrou, a gente sabe qual que ganhou e qual que não. É. Então nós vamos ficar de olho nos comentários para ver se o pessoal de casa está sabendo também. Vamos ver, né? Ô, você está aí sentado no sofá, deitado na cama, de perna cruzada ainda. Então, eu quero ver seu conhecimento para ver se vocês estão conhecendo de tropa mesmo. Ver como é que está, ver se os conhecimentos estão ajudando mesmo. Daqui lá do canal do Junex, para quem não conhece, como é que é, bodão? Está o Junex lá no YouTube. No YouTube, né? Se eu colocar o Junex, já vai aparecer o papai, o YouTube mais lindo do Bruno. Então tá bom. Do Bruno? Do mundo. Não, calma aí, que história é essa? Do mundo. Do mundo? É mesmo? Então tá bom. Ô, agora nós vamos soltar a potrada, não é isso? É. Nós vamos soltar a potrada. Então o vídeo foi mais ou menos esse. O que você achou da nossa disputa? Três guerras, três batalhas, foda, né? Foi bem acirrada, viu? Foi bem... Então bora, né? Então, moçada, é mais ou menos esse aí o vídeo. Então, ó, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.